Em primeiro lugar, gostaria de reforçar aquilo que o meu colega deputado José Prado Afelo e a sequer secretária também teve a oportunidade de o fazer, de que estamos aqui a discutir hoje aqui o acréscimo ao salário mínimo regional. Acréscimo ao salário mínimo regional. E que esse acréscimo tem uma valorização superior, neste caso a 4%, relativamente ao ano anterior. Os beneficiários desta natureza terão no próximo ano mais 4%, mais 22 euros, relativamente ao ano anterior, de 570 para 592 euros. Sendo que o acréscimo salarial é de 4%, do que diz respeito ao acréscimo da diferenciação entre a Madeira e o continente é de mais de 2%, ou seja, em 12 euros. Mas quem recebeu no passado 570, este ano vai receber 592 euros, ou seja, vai receber mais 22 euros. Julgo que é um dado adquirido que 4% é um bom aumento salarial. E partindo da base, que hoje, felizmente, e desde os últimos anos, tem vindo a haver um acréscimo significativo que revela as sensibilidades dos governos relativamente a esta matéria. E eu acho que o Governo Jornal tem o feito de uma forma muito inteligente e muito capaz e competente, uma vez que tem conseguido fazer isto com uma paz social fundamental para o nosso crescimento económico e para a coesão da região no nível social. E, sobre este aspecto, importa, na minha opinião, realçar aquilo que nesta legislatura foi possuído pela primeira vez na Madeira, que foi reforçar o, então, Conselho Económico e Social para o Conselho Económico e Social e da Concertação Social. Era hoje importante realçar aqui um aspecto, que é muito importante, que é o seguinte. É a primeira vez que estamos neste Parlamento em que o Governo não impõe um aumento salarial. Esse aumento salarial advém de um processo de negociação, de consenso, de concertação em matéria da Comissão Permanente e daquilo que é o Conselho de Concertação Social. É a primeira vez que estamos cá a testar um documento que os parceiros sociais tiveram oportunidade previamente de abordarem, discutirem e acordar o modelo de acréscimo salarial. Ou seja, é a primeira vez que este Parlamento é confrontado com uma decisão não partidária, mas sim uma decisão da sociedade com o Governo, em que há um acordo prévio. É a primeira vez que o Parlamento tem esta oportunidade de discutir desta forma. E isto foi um sinal positivo deste mandato, que o PSD teve autoria nesta Casa e que hoje é uma realidade na região em que a concertação social existe e é preciso negociar aqui na região estas matérias. Ou seja, com isto, nós estamos a discutir aqui que este diploma, que o PCP quis fazer algum ruído habitual, provavelmente até desajustado relativamente aos anos anteriores, porque não atualizou essa matéria, é a primeira vez que vem da sociedade. É a primeira vez da sociedade. Vem da sociedade e o Governo incorpora na sua proposta aquilo que chegou a um consenso. E isso incomoda, porque retira alguns direitos que alguns partidos achavam de ter, que eram únicos. Eram os únicos que se alavam pelos sindicatos. Há partidos aqui incomodados, porque achavam que antes tinham esse direito de ser os únicos, mas agora não são. Porque existe esta capacidade prévia de diálogo e provavelmente partidos que têm alguma alergia a esse diálogo e a essa concertação social. Ainda tem algum só dosismos das manifestações que, por vezes, nós sabemos que davam votos ou então mantinham ainda algo eletorado nesses mesmos partidos. E por isso, eu quero dizer que é com agrado, com satisfação, que aquilo que o PSD defendeu e foi possível nesta legislatura, hoje tenha consequência direta neste Parlamento. A segunda parte da minha intervenção tem a ver com aquilo que estamos aqui a discutir, o salário mínimo mesmo, em termos daquilo que é a essência. E há aqui uma essência interessante. Por um lado, há um, claramente, um sentimento de justiça em aumentar o salário mínimo. No passado, era muito baixo. Temos que reconhecer. O salário mínimo era muito baixo. Mas também hoje merece uma reflexão. Tem a ver com a classe média. A classe média também sente, neste momento, quase constrangida e, de certa forma, está aqui maniatada, uma vez que o seu rendimento começa a ser curto relativamente ao salário mínimo. E, provavelmente, essa classe média que é chamada a pagar tudo. É chamada a pagar a casa, a escola, todos os bens essenciais e, por vezes, vê que alguém próximo de si com o salário mínimo tem os benefícios que essa mesma classe não tem. E isso revela... Isto é uma questão que não é partidária. É uma questão que temos todos que refletir. Nós estou aqui a puxar nada a partidos e é óbvio que gostaríamos todos que todos fossem aumentados em 4% e esse assunto estaria resolvido. Mas é preciso ter uma consciência, se é possível fazê-lo de uma forma equilibrada, de acordo com o tecido económico e empresarial da região. Mas esta relação da classe média é muito importante. Mas também não gostaria de fazer só esta relação. Eu queria fazer a relação com o deputado Zé Manuel Rodrigues, foi lá há pouco, e eu já a tinha aqui para fazer, e aproveito para corroborar a sua posição, que é esta teoria da esquerda de olhar para o salário num tudo e olhar para a economia num tudo. Todos devem ser aumentados porque é um sector que é positivo. Não, seus deputados. Se o sector... Vamos por partes. Se o sector da hotelaria é um sector que hoje é motor da nossa economia regional e até nacional, é óbvio que o seu contrato de cultivo de trabalho deve ser superior ao salário mínimo. E essa razão está para este ano já a 600 euros. Já há um valor superior ao atual salário mínimo. E se calhar, uma reflexão para o futuro, sectores que estejam a ter uma determinada capacidade possam ter valores superiores e não obrigarem que todos tenham que pagar um valor elevado, desajustado, com a sua capacidade económica. Como, por exemplo, o pequeno comércio, que tem dificuldade, aquelas pequenas empresas que podem sentir dificuldade de sobrevivência face a esta pressão. E eu quero recordar que a Madeira e muitos sectores da hotelaria não é só olhar para grandes grupos económicos nessa área da hotelaria, são deputados. Há pequenos restaurantes, espalhados pela ilha, no norte, zonas mais afastadas, que têm, vivem com dificuldades e que não podemos virar as costas nem serem sensíveis a essa questão. E por isso é que quando queremos generalizar, porque alguém olha para o A, para o B ou para o C, estamos a prejudicar provavelmente a supervivência de muitos que são a base da nossa economia e são aqueles que garantem a sustentabilidade da região do ponto de vista económico e social. E por isso julgo que pensar para o futuro, em que uma vez atingido determinado valor no salário mínimo, pensar para o futuro, que haja diferenciação por sector económico, por realidades económicas, dentro daquilo que é a contratação coletiva, ou seja, os contratos coletivos dessas entidades, desses sectores, parece-me ser fundamental para a relação futura. Porque o mais importante hoje aqui, em primeiro lugar, volta a repetir, há um acréscimo significativo do salário, há um benefício do Governo Jornal nessa negociação, há um envolvimento da sociedade de uma forma positiva na concertação social, e o terceiro é que termos de refletir para o futuro que crescimentos desta natureza tenham a ver também com a capacidade económica, com o rendimento dos sectores económicos e com a sua disponibilidade, de forma a envolver não só os trabalhadores, como também os empresários, ou seja, aquilo que tem sido feito, envolver todos os parceiros. Muito obrigado.